Fala rapaziada, beleza? Passando aqui, antes de disponibilizar o vídeo aí pra vocês assistirem com as últimas informações do Bahia, pra poder fazer um pedido pra vocês. Mesmo nesse momento muito difícil, muito complicado do Bahia, em um ano em que as coisas definitivamente não funcionaram, a gente tá novamente concorrendo lá a influenciador do ano na votação da Copa do Nordeste. Existem outras categorias lá e aí fica a seu critério em quem você deve votar ou não, pra ser bem sincero, eu votei em mim como influenciador do ano e votei em Gilberto como craque da galera e atacante, mas o resto eu não votei em mais ninguém. Se você quiser votar em todo mundo do Bahia que tá lá, vote, fique à vontade, mas eu procurei ser pouco clubista nesse caso daí, pra poder votar com justiça no meu ponto de vista. Mas enfim, se você puder me dar o voto aí, eu ficarei muito grato, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, ainda tô abalado emocionalmente, psicologicamente, fisicamente né, porque acaba reverberando na parte física também, ainda tô meio doente com tudo isso que aconteceu com o Bahia, com tudo isso que vem acontecendo com a nossa instituição, mas vamos procurar diferenciar as coisas aí e dê lá seu voto pra poder dar essa força. Continuamos aqui, três conteúdos diários no canal, 7, 12 e 18 horas e pode ser que tenhamos conteúdos em outros horários também, então eu conto com a ajuda, com a presença e com a força de cada um de vocês nesse momento. É hora de recolher os carros aí e reerguer o Bahia juntos. A torcida já fez com que esse clube pudesse ressurgir e é ela que novamente vai fazer com que o Bahia saia dessa situação. Valeu? Vai lá, dá seu voto, dá essa força e agora fica com o vídeo. Fala nação, tricolor ligada no som mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra deixar você, torcedor do Bahia, muito bem informado. Antes que o agulha já sabe, dá aquela moral pra gente, clica no gostei, é rápido, simples, fácil, nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo pra apagar o número do canal e difundir o nome do Esporte Clube Bahia. Se inscreve se não for inscrito, ativa aí o sininho pra receber todas as novidades. São três conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas e compartilha com a geral pra dar aquela moral pra gente, beleza? Pessoal, primeira informação no nosso plantão tricolor de hoje é sobre a despedida de Júnior Chávare do Esporte Clube Bahia. Ele inclusive soltou antes do próprio Bahia um texto, através da sua assessoria de imprensa, falando sobre essa saída, falando sobre essa despedida. Posteriormente, o Bahia anunciou o desligamento tanto de Júnior Chávare, ex-gerente de futebol do Bahia, agora, e também de Lucas Drubbsk, ex-executivo de futebol do Bahia. Vamos aguardar assim nos próximos capítulos, mas antes vamos ler o que disse aqui a assessoria de Chávare, soltando a nota em relação ao que foi dito pelo profissional. Ontem, após a rodada final do Campeonato Brasileiro e ainda bastante sentido com a dor do objetivo não cumprindo, em conversa com o presidente Guilherme Benetani decidimos pelo encerramento do meu ciclo no Esporte Clube Bahia. Ao aceitar o desafio de representar a pesada camisa tricolor, sempre estive ciente da responsabilidade. Contribuir com o departamento de futebol do Bahia exige entrega total e irrestrita, e foi assim que encarei todos os dias de trabalho até aqui. Apesar de ser muito grato por todos os momentos vividos no tricolor de aço, inclusive com a conquista de uma Copa no Nordeste, é impossível não carregar a tristeza de não termos mantido este gigante do futebol brasileiro na Série A. O Bahia é uma potência e merece estar no topo sempre. Aproveito a oportunidade para fazer um agradecimento especial ao presidente Guilherme Benetani e ao vice-presidente Vitor Ferraz, homens sérios, trabalhadores e que amam este clube assim como a sua fiel torcida. Aos torcedores, faço menção honrosa. O tricolor é um fiel apaixonado que joga junto e luta muito. Pude sentir esse calor de perto durante toda a minha passagem pelo clube. Dentro ou fora de Salvador, vocês sempre estiveram por perto. Deixo aqui os meus agradecimentos também a todos os funcionários e desde já afirmo que estarei na torcida para que o Bahia volte o mais breve possível ao lugar de onde nunca deveria ter saído, atenciosamente, Júnior Chávali. Então essa foi a declaração aí do ex-gerente de futebol do esporte Clube Bahia. Já tinha passado pelo Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio, mas nesses locais desempenhando uma função um pouco mais voltada para as divisões de base. Aqui no Bahia assumiu outro cargo e não teve muito sucesso. Sucesso para ele aí na carreira daqui para frente. Mas enfim, no Bahia as coisas não funcionaram. Pessoal, outra informação no nosso plantão tricolor de hoje é sobre Clayson. Eu estava esperando um momento adequado para a gente poder trazer à tona esse assunto, que é um assunto delicado, difícil e complicado. Não só por si só e por toda a conjuntura social que o envolve, mas pelo fato do atleta estar hoje ainda relacionado com o Esporte Clube Bahia, por ainda ser um ativo da instituição. Eu vou ler para vocês aqui a nota que o Cuiabá emitiu, para que vocês possam entender um pouco melhor e aí depois a gente fala mais sobre isso. O Cuiabá Esporte Clube informa que tomou ciência ontem da existência de um boletim de ocorrência em que os atletas Clayson e Rafael Gava são acusados de lesão corporal a uma jovem. Ao confrontar os jogadores da direção, ouviu a confissão da participação de Clayson no lamentável episódio. Já Rafael Vaga teve sua versão de quem estava em casa com familiares, confirmada pelo próprio colega. O Cuiabá lamenta profundamente o ocorrido e já informou Clayson que sua conduta extra-campo é inaceitável e que encerrará seu vínculo imediatamente. O atleta, que pertence ao Esporte Clube Bahia, foi excluído ontem mesmo do grupo que enfrenta, hoje, no caso foi no dia do jogo, o Santos na Vila Belmiro pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Em relação ao atleta Rafael Gava, o Cuiabá aguardará a conclusão das investigações para decidir qual atitude será tomada. O Clube de Mato Grosso reafirma publicamente seu repúdio a toda e qualquer forma de violência e de assédio, especialmente contra mulheres, e contribuirá na apuração dos fatos e responsabilidades. Ou seja, o Bahia já gastou um absurdo com Clayson, 4 milhões de reais, esperava, de alguma forma, ter um retorno, pelo menos, do investimento ou algo próximo disso, e não vai ter. A gente vai ter que arcar com as consequências do investimento burro feito em cima de um atleta fraco. Essa que é a realidade, infelizmente. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos para ver o que é que vai acontecer. Mas, eu acho que não vai ter outra alternativa se não rescindir com o atleta ou empurrar ele para algum outro lugar. Outra informação no nosso Plotão Anticolor de hoje, rapaziada, é sobre o protesto através de um muro pichado lá no CT Amarish Macedo. Torcida organizada Bamoa, afinal de contas tem ali a data de nascimento da torcida organizada, colocou ali algumas pichações, falando sobre a guerra americana, fazendo algumas reivindicações, fazendo alusão também a Ailton, torcedor que acabou falecendo através de um infarto após o rebaixamento do Bahia, o pai da Ludmilla. Enfim, e você vê aí agora como é que foi essa manifestação. Bom, pessoal, é isso. Este foi o Plotão Anticolor de hoje. Espero que você tenha gostado. Sobretudo, tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com a geral para dar aquela moral. Valeu? Estamos juntos, forte abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou o maior Nordeste. E você? E você? E você? E aí